Eu mando a vida mudando o cristão Eu mando a vida no chão não merece Enquanto o mundo pedindo perdão Outra invenção no mundo envelhece Envelhece Outra invenção no mundo envelhece Envelhece Outra invenção no mundo envelhece Enquanto a vida mudando o cristão Enquanto a vida no chão não merece Enquanto o mundo pedindo perdão Outra invenção no mundo envelhece Envelhece Outra invenção no mundo envelhece Envelhece Outra invenção no mundo envelhece Tonalidade nos fez mudar Agora os putos querem se mostrar Vivendo, vivendo a vida com cenas a mais Quando lhe pergunto, respondo com o abuso Eu não entendo, agora tô confuso Falei ideia, se puto A vida logo no barulho Me entendo, tô descendo aquele Tela no place Enquanto a vida mudando o cristão Enquanto a vida no chão não merece Enquanto o mundo pedindo perdão Outra invenção no mundo envelhece Envelhece Outra invenção no mundo envelhece Envelhece Outra invenção no mundo envelhece Enquanto a vida mudando o cristão Enquanto a vida no chão não merece Enquanto o mundo pedindo perdão Outra invenção no mundo envelhece Envelhece Outra invenção no mundo envelhece 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 Outra invenção no mundo envelhece Outra invenção no mundo envelhece Enquanto a vida mudando o cristão Enquanto a vida no chão não merece Enquanto o mundo pedindo perdão Outra invenção no mundo envelhece Envelhece Outra invenção no mundo envelhece Outra invenção no mundo envelhece